Meu pensamento Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente Embaraçando o seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que força será, dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Mais alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente Embaraçando o seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que força será, dos pés ao céu Pra eu amar, pra eu amar, amar você Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que força será, dos pés ao céu Pra eu amar, amar você É, você, ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto